Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, a cerimônia de um projeto que vai dar suporte a pequenos empreendedores no acesso ao crédito. O presidente Michel Temer participa desse evento. Vamos acompanhar. Nós estamos acompanhando a cerimônia de lançamento do projeto Senhor Orientador, uma parceria entre o Banco do Brasil e o SEBRAE, que vai dar suporte a pequenos empreendedores no acesso ao crédito. Nós estamos acompanhando aí o presidente Michel Temer participa desse evento. Neste momento, a FIFI Domingo se prepara para falar. Vamos acompanhar. Olá, meu caro amigo e ilustríssimo presidente da República, doutor Michel Temer. Quero saudar o ilustríssimo ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República e nosso amigo Antônio Embaçaí. Saudar o ilustríssimo presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli. Quero saudar o ilustríssimo presidente do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE e presidente da Confederação Nacional da Indústria, nosso amigo Robson Braga de Andrade, em nome de quem eu cumprimento a todos os demais conselheiros do SEBRAE aqui presentes. Quero saudar a nossa senhora orientadora, Leda Maria Fonseca. Saúdo também Maria da Glória Guimarães dos Santos, diretora-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Meus queridos companheiros de diretoria, Heloísa Guimarães de Menezes, diretora técnica, e o Vinícius Lages, diretor de Administração e Finanças do SEBRAE. Quero saudar o nosso companheiro Antônio Valdir de Oliveira, que é o superintendente do SEBRAE-DEF, na pessoa de quem saúdo a todos os superintendentes. Saudar a meu querido amigo Marcel Solimeu, superintendente institucional da Associação Comercial de São Paulo, dirigente do sistema SEBRAE, e o Zé Ricardo de Freitas Martins da Veiga, secretário especial da Micro e Pequena Imprensa. Meu caro presidente Michel Temer, no dia 18 de janeiro, o senhor nos deu a honra de visitar o SEBRAE. Foi a primeira vez que o presidente da República, numa reunião de trabalho, participa de um encontro no SEBRAE, o que demonstra a sua visão e o seu respeito ao universo das micro e pequenas empresas brasileiras. E, naquela ocasião, nós lançávamos o Brasil empreender mais simples. E o empreender mais simples, com duas vertentes, menos burocracia e a outra vertente, mais crédito. Na primeira vertente, menos burocracia, nós fazíamos um acordo, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal, aportando mais de 200 milhões de reais em sistemas, para descomplicar e simplificar o processo de recolhimento de tributo em nosso país, que é massacrado por obrigações acessórias inúmeras. E este passo foi muito importante, porque nós já estamos em plena contratação do SEBRAE, e já em fase final de implantação, para cumprirmos aquela agenda de 31 de dezembro. E aí lançávamos também o programa de mais crédito, nesta parceria histórica que temos com o nosso querido Banco do Brasil, buscando levar o crédito ao micro e pequeno empresário, com uma dificuldade tremenda, porque hoje, presidente, pelas pesquisas feitas, 83% do universo de micro e de pequenas empresas não conseguem acesso ao crédito. E não conseguem, devido, primeiro, às exigências burocráticas que hoje o sistema de crédito exige, até por conta dos acordos internacionais de controle, de compliance, e as pequenas empresas têm dificuldade de atender essas necessidades. E, em segundo, um sistema que se tornou muito digitalizado. e essa digitalização faz com que o crédito, para ser feito, além de todas as exigências, é ditado pelo tal credit score. Então, hoje, o gerente, ele perde a autonomia em termos de dar crédito, porque ele tem que seguir aquelas regras do credit score, e tem dificuldade, a micro e pequena empresa, de atender aquelas exigências. Portanto, não preenche as condições para poder assimilar aquele crédito. E aí, de comum acordo, nas primeiras reuniões que fizemos com o Caffarelli, falei, Caffarelli, vamos buscar, primeiro, uma linha de crédito a juros decente. E conseguimos recursos do FAT. Pela primeira vez, o FAT deu recursos para que nós pudéssemos fazer funding para capital de giro de micro e pequenas empresas. E esse passo importante do funding, nós criamos também um conceito de reciprocidade social, porque nós estamos usando dinheiro do fundo de assistência ao trabalhador. E qual seria a reciprocidade social? As empresas que tivessem acesso a estas linhas de crédito, elas teriam que dar como reciprocidade primeiro, não diminuir seus quadros. Não é que não possa demitir, mas se tem um quadro de 15 empregados, de 12 empregados, manter esse quadro. Principalmente para nós passarmos esse período difícil do desemprego. E o segundo, que é um dos grandes dramas que nós temos no Brasil, que é o acesso do jovem ao mercado de trabalho. através do aprendiz. E que cada empresa, que com mais de 10 empregados, que tivessem acesso a esse crédito, poderiam contratar, deveriam contratar, deverão contratar um aprendiz. E o SEBRAE entra para poder auxiliar no processo do acompanhamento desse aprendiz, como a lei assim autoriza. Bom, isto feito, faltava agora colocarmos roda no projeto. E o doutor Carafarelli e essa magnífica equipe do Banco do Brasil já disponibilizou de cara 1 bilhão e 200 milhões com um repique de mais 8 bilhões de reais em linhas de crédito para nós assistirmos o universo da micro e pequena empresa. E aí surgiu a ideia. E eu me lembro que quando essa ideia surgiu, Carafarelli, seus olhos brilharam. Eu falei, gente, vamos chamar a velha guarda. Vamos pegar o pessoal do Banco do Brasil na época ainda que não tinha esta parafernália de computador e que tinha que dar crédito olhando no olho. É aquele negócio da sensibilidade que hoje, inclusive, no meio médico, você vai no médico e ele quer só exame. Ele não apalpa mais. Não é aquele que olha o doente como um todo. Ele vai olhar especificamente. E essa turma tem uma experiência extraordinária, porque eles foram sempre agentes de desenvolvimento na linha de frente dentro das suas comunidades. Falei, Carafarelli, topa a gente fazer uma convocação de um exército de sêniores, de pessoas com mais de 60 anos que têm uma experiência vivida dando crédito em agência por mais de 10 anos. E foi lançado o desafio. E o dia de hoje marca não é só o problema do lançamento de uma linha de crédito, é o problema, o problema não, o desafio da incorporação desta inteligência guardada, de uma experiência vivida. E essa experiência vivida vale muito para um país, principalmente nesta explosão tecnológica que nós estamos vivendo, onde os jovens sobre os mais velhos dão de 10 em matéria de tecnologia. Mas falta a eles a visão estratégica que só a idade pode trazer. E hoje estamos falando muito em aposentadoria, estamos falando muito em reforma do sistema previdenciário, mas quando a gente aposenta com 60 anos de idade, a gente é jovem ainda, a gente tem juventude, nós temos conhecimento, temos equilíbrio e hoje é muito importante juntar conhecimento com tecnologia, experiência com tecnologia. É o que nós estamos fazendo hoje, presidente. Presidido pelo senhor, porque quando eu lhe falei, falei, seria importante o senhor presidir essa reunião. Para dar um exemplo para o país, que nós podemos sim incorporar o aposentado na luta, na ajuda para o Brasil. E digo mais ao senhor, a gente está fazendo isso hoje nesse universo que a nossa meta é de 500, contratação de 500, já contratados e treinados, temos 300, vamos cumprir nos próximos 60 dias a meta de mais 200, só que, só de lançar, tivemos 1.500 inscritos. E olha que a turma reclamava que queria com menos de 60 anos, falei, não, 60 anos é o estatuto do idoso, então vamos respeitar o estatuto do idoso. E deu os 1.500. Presidente, fica para nós a sensação que o senhor deveria pensar conosco de nós termos um regime especial de trabalho para o aposentado. Já que nós estamos discutindo essa luta pela aposentadoria, da Previdência, por que a gente não estuda um sistema desse? Nós teríamos um grande prazer em ajudá-lo. Já conversei com o nosso Gastão Alves de Toledo, nosso querido amigo e seu assessor, da gente sentar na mesa para estudar uma ideia dessa. Só precisa do seu start, porque eu sei que no fundo do seu coração o senhor pensa desta forma. Portanto, parabéns a todos por essa iniciativa. Cafarelli, nos sentimos muito honrados de poder ser parceiro do Banco do Brasil. Meu querido presidente Robson, o senhor sabe como nós estamos integrados dentro dessa luta, dentro da CNI, dentro do SEBRAE, e a gente cumprindo rigorosamente esse cronograma de ação. E eu gostaria de, ao encerrar, colocar o filme de uma campanha que nós estamos lançando a partir de agora, falando do senhor orientador. Espero que o filme transmita o sentimento que nós temos sobre essa importante iniciativa. Muito obrigado. Muito prazer. Eu sou a voz da experiência. Experiência é aquela bagagem que faz a jornada valer a pena. E a minha valeu. Nasci numa cidade pequena, fiz faculdade e descobri que se eu fizesse a minha parte, eu iria longe. Fiz minha carreira no Banco do Brasil e sei que mais importante que os números são as pessoas. Olha, principalmente os sonhos dessas pessoas. Em 30 anos de profissão, aprendi que não se deve olhar apenas os números na tela de um computador. Temos que olhar é o olho no olho de quem nos pede ajuda e entender onde podemos chegar juntos. Hoje, eu estou aposentado, mas não pendurei chuteiras não. E o que eu vou fazer com tanta experiência, eu vou dividir com você. Porque na matemática da vida, dividir é a melhor forma de multiplicar. Chegou o programa Senhor Orientador do Sebrae. Gerentes de bancos aposentados de volta ativa para orientar empreendedores no uso do crédito, a sabedoria e a experiência que vão fazer a diferença para a sua empresa crescer. Eu sou um Senhor Orientador. Aceita os meus serviços? Ouviremos neste momento as palavras da Senhora Orientadora Leda Fonseca. Obrigada. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Michel Temer, boa tarde. Ao cumprimentá-lo, estendo meus cumprimentos aos presidentes do Sebrae e do Banco do Brasil, senhores e senhoras. É com imensa honra que falo aqui representando os consultores que agora formam o time do Senhor Orientador. Quando vi a possibilidade de ser consultora do Sebrae, pensei, aposentada? Confere. Mais de 60 anos, aí abafo o caso. Experiência de crédito? Sou eu. Lembrei na mesma hora da minha experiência. Foram quase 30 anos de dedicação ao Banco do Brasil e passou tão rápido. Trabalhei em várias frentes, mas gostava mais do atendimento à pessoa jurídica, porque considero o universo mais desafiador. Envolve também a pessoa física por trás. E, no final, ver o meu trabalho, que ajudava as empresas a crescer, era muito gratificante. Me aposentei há mais de 10 anos e muita gente nem acreditava que eu daria conta de ficar longe do banco. Eu era daquelas que chegava mais cedo e sempre trabalhava até tarde. Mas dei conta de sair. Quis cuidar de outros projetos e da minha família. Virei até empresária por um tempo. Hoje, como senhora orientadora, me sinto revigorada. Nem pensei no dinheiro extra, que é muito bem-vindo, claro. Acolho com imensa felicidade o desafio de contribuir para o crescimento dessas empresas. De crédito, eu entendo. E sei que elas só precisam de um empurrãozinho para continuarem gerando empregos e movimentando a economia. Temos experiência. Este time é formado de pessoas sérias e comprometidas com a ideia de dar fôlego e ânimo às pequenas empresas. considero essa iniciativa muito positiva e agradeço a confiança. Muito obrigada. assistiremos agora a um vídeo institucional do Banco do Brasil. Quem está trabalhando para para tomar café, quem quer conversar com os amigos para para tomar café. Acho que o café é socializar. Meu nome é Eduardo, tenho 48 anos, trabalhei 20 anos na indústria e decidi mudar de setor e aí resolvi abrir e aí resolvi abrir um café, uma franquia de um café. O empreendedor tem esse espírito de buscar novas alternativas. Não dá para ficar parado, não dá para ficar só lamentando. O sonho é o sonho, a realidade é pôr a mão na massa e realizar. Entregar um papel e hoje é a realidade. Começar um negócio do zero e no banco do Brasil e conseguir uma grana para você fazer um negócio, eu nunca tive isso. É uma conquista. Neste momento, para marcar o início da concessão de crédito com assessoria do senhor orientador, o presidente do Banco do Brasil assinará contratos de capital de giro com clientes do banco e para isso convidamos a subir ao palco a senhora Maria José Fernandes representando a empresa Medeiros Costa Restaurante e o senhor Antônio Edmilson Machado representando a empresa Padoque Refrigeração. Aplausos. 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 Na nossa linguagem financeira, é a confiança de que o dinheiro emprestado vai retornar. Então, na verdade, o crédito sempre anda muito junto com a confiança. E eu estou levantando esses dois conceitos de crédito e confiança, justamente porque são dois pontos, dois conceitos fundamentais na retomada do crescimento econômico do nosso país. Nós temos lutado muito para que a nossa política econômica caminhe, para que o crescimento do nosso país aconteça. E eu não tenho dúvida que esse segmento de micro e pequenas empresas certamente tem um papel fundamental nesse processo. Quando você olha a carteira de crédito do Banco do Brasil, o posicionamento dessas empresas tem uma expressividade muito grande na área de pessoa jurídica. E eu comentava com o presidente Temer que uma coisa muito interessante que tem acontecido a partir agora de março, de forma que a demanda pelo crédito de pessoa jurídica, notadamente nessa área de pessoas, de empresas, de micro e pequenas empresas, ela tem crescido na faixa de 20%, presidente. É o primeiro mês que a gente sente essa recuperação. Eu acho que é mais um reforço de alguns pontos positivos com relação ao que está acontecendo. Robson, a confiança da indústria e do consumidor. A produção industrial de janeiro, depois de, na verdade, desde o final de 2014, ela foi positiva pela primeira vez, de 1,4%. Nós tivemos, temos uma expectativa muito forte do PIB desse primeiro trimestre, que ele também, depois de oito trimestres, ele seja positivo. A nossa inflação está na trajetória da meta, de forma que existe uma expectativa que, em julho, a inflação do Brasil atingirá 3,5%, acumulada nos últimos 12 meses. Nós teremos, será lançada pelo presidente Michel Temer, em maio, a maior safra de todos os tempos, de toda a história do nosso país. Nós teremos um crescimento, no mínimo, de 20% do que foi a safra 16-17. Então, uma expectativa também muito boa pela vocação do nosso país na área de commodities e do agronegócio. Nós temos alguns instrumentos de crédito ou instrumentos de negócios do Banco do Brasil que são negociados fora do país. E eu vou dar um exemplo aqui, que é o CDS do Banco do Brasil, de cinco anos, que ele vem sendo negociado no mercado lá fora no mesmo patamar de quando o Brasil tinha o seu grau de investimento. Quer dizer, isso é uma sinalização do mercado, isso é uma precificação que o mercado já faz com relação ao nosso país. Os R$ 40 bilhões vindos do Fundo de Garantia certamente terão um papel fundamental na composição do PIB desse primeiro semestre do nosso país. Tivemos uma alta na Bolsa de Valores de 76% esse ano. É um belíssimo indicador antecedente positivo, mostrando também que o mercado começa a olhar o Brasil de uma forma mais voltada para o investimento. E o investimento direto estrangeiro também, nos últimos 12 meses, totalizou R$ 85 bilhões. Eu acredito muito que a retomada do crescimento econômico, presidente, vai se dar pela demanda do mercado interno, vai se dar por um aumento da participação do Brasil no comércio internacional, e vai se dar muito também pelos projetos de infraestrutura que nós temos no nosso país, que hoje passam de R$ 1,5 trilhão, se nós formos considerar todas as alternativas que nós temos desses projetos. Então, como eu falei, crédito e confiança andam de braços dados. Na verdade, nessa retomada, a confiança na retomada, a confiança na força do setor produtivo e o crédito para puxar de toda essa nossa recuperação. Essa parceria com o SEBRAE, que é uma continuidade do Menos Burocracia Mais Crédito, presidente Guilherme, hoje ela é consolidada por esse trabalho tão bonito que é a questão do senhor orientador. Eu realmente fiquei muito feliz quando o presidente Afif trouxe essa ideia, porque os nossos colegas do Banco do Brasil que estão presentes aqui podem confirmar o que eu vou dizer. Quando você sai do Banco do Brasil, é engraçado porque o Banco do Brasil não sai de você. Então, é a visão financeira, é a visão bancária, que quando você tem a oportunidade de voltar a contribuir, pode ter certeza que vai estar na felicidade com que a Leda está nesse momento. Então, o Banco do Brasil está hoje totalmente envolvido nesse processo, com 8,8 bilhões de reais, sendo que desses 8,8 bilhões, 900 milhões vêm para o FCO, também tão importante aqui para o Centro-Oeste. Isso gera empregos, isso fomenta empresas. E, para nós, esse programa do senhor orientador, ele vai fazer com que esses colegas aposentados, não só do Banco do Brasil, colegas que trabalharam no sistema financeiro, aqui temos o BRB em Brasília, possam efetivamente usar um conhecimento que mais da metade da vida deles foi dedicado ao sistema financeiro, notadamente ao crédito. De forma que eu não tenho dúvida que esse acompanhamento pré-crédito e também durante a vigência da operação, certamente vai ter um benefício muito bom e vai criar um círculo virtuoso na medida que essas empresas possam sempre estar tomando novos créditos e, assim, saudando os demais. Ganham as empresas, ganham os bancos, ganha o nosso país. Nós temos no Banco do Brasil, teremos até o final de 2017, 120 agências totalmente especializadas para atender o segmento de micro e pequenas empresas. Dessas 120, que eu prometi lá em janeiro no evento, 73 já estão operando. Nos últimos dois meses, nós já abrimos 20 delas, 20 novas agências focadas nesse segmento. É uma aposta do Banco do Brasil no micro e pequeno empreendedor, é uma aposta na confiança e no crédito e todo o nosso apoio, todo o nosso apoio do Banco do Brasil ao senhor orientador. Eu quero que venham muitos orientadores, porque nós teremos crédito para todos os nossos clientes. São 8,9 milhões de empresas que vão demandar crédito para trabalhar de uma forma efetiva na retomada do crescimento econômico. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Quero saudar o Ibaçaí, o Paulo Caffarelli, o Guilherme Afif Domingos, o Robson Braga de Andrade, a senhora orientadora Leda Fonseca, cumprimentar o Júlio Lopes, deputado, não estou vendo aqui se há outros deputados, mas em seu nome, saúdo a todos aqueles que aqui se acham. E dizer, viu, Afif, que as ideias, esta conjugação do SEBRAE com o Banco do Brasil é uma coisa extraordinária. Eu até reconheço, pelas propostas que o Afif fez, em primeiro lugar, para chamar aqueles que têm mais de 60 anos. Em segundo lugar, para sugerir que eu leve adiante um plano especial de trabalho para aqueles aposentados. E, desde logo, eu quero convocar o Gastão Toleto, juntamente com a Afif, para levarem adiante esse trabalho. Eu reconheço que é uma certa, digamos, advocacia em causa própria, mas, de qualquer maneira, é uma coisa importantíssima para os dias atuais. Portanto, Caffarelli, eu digo que é com grande satisfação que eu participo desta comemoração, porque hoje eu estou vendo que nós damos boas-vindas, dona Lida, ao programa Senhor Orientador. E, da mesma forma, damos início à operação Empreender Mais Simples, menos burocracia e mais crédito. Quando o Caffarelli fala nos bilhões que serão destinados ao micro e pequeno empresário, doutor Robson, eu quero recordar as várias reuniões que o doutor Robson, pela CNI, o João Henrique, pelo SESI, tem feito com as federações de indústrias. Normalmente, eles trazem a mim cerca de quatro ou cinco federações, acompanhados de vários empresários desses estados. E é interessante notar e ressaltar que o que mais eles postulam é crédito para o pequeno e médio empresário. Isso tem acontecido com uma frequência extraordinária, na convicção mais absoluta de que o pequeno e médio empresário é que é uma das forças motrizes da economia brasileira. Eu não quero nem fazer um relato de tudo que o governo está fazendo, porque o doutor Caffarelli já fez aqui uma longa exposição, uma exposição muito adequada de tudo o que está acontecendo no país. Se nós nos centrarmos na ideia de que há oito, nove meses atrás nós tínhamos uma inflação de mais de 10 pontos e que hoje está em torno de menos de 4%, 4,4%, e com tendência a cair sensivelmente. Quando nós verificamos os juros, a Selic caindo, em consequência também, caindo os juros bancários, é quando nós verificamos a injeção que nós demos da economia, lembra o doutor Caffarelli, a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, que, de um lado, facilita a vida de milhões e milhões de trabalhadores que, a esta altura, em face da grande recessão, têm dificuldades as mais variadas, mas, por outro lado, também injeta praticamente 40 bilhões na economia. Ainda ontem, o Gilberto Occhi esteve comigo, o presidente da Caixa Econômica, dizendo, olha, a partir de hoje, cerca de 4 bilhões estão indo para os supermercados, para as mais variadas atividades. Então, é uma coisa importante que o Caffarelli fez questão de ressaltar. Portanto, eu vou repetir que os pequenos negócios são pequenos apenas no nome. Em verdade, são os grandes campeões nacionais do emprego. E agora, Fifi, você está ampliando. ampliando com essa contratação que está sugerindo daqueles já com mais de 60 anos. Porque eles respondem por mais de 50% dos postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. Veja a grande expressão do pequeno e grande negócio. Portanto, nós todos sabemos que abrir um estabelecimento sempre requer uma iniciativa, uma ousadia, e requer determinação. isso não falta aos nossos empresários. Olha, eu vou dizer com muita franqueza, sem embargo, das pregações de que, olha lá no passado, agora está melhorando, o Brasil vai mal, o Brasil está numa situação difícil, os nossos empresários continuaram a acreditar no país. E foi precisamente essa crença no país que nos ajudou nestes meses curtos que tivemos ainda de governo de fazer melhorar, de fazer crescer a economia. Porque o nosso viso, o nosso objetivo é exatamente o emprego. E vocês sabem que o emprego surge depois que você combate a recessão, porque o combate à recessão gera o crescimento econômico e o crescimento econômico depois da utilização da capacidade ociosa das empresas gera exatamente o emprego. portanto, combate ao desemprego. Nós acreditamos mesmo em projeções que vêm sendo feitas ao longo do tempo, que a partir do segundo semestre, quem sabe, último trimestre do ano, comece a reduzir sensivelmente o desemprego. Já vem dando notícias nessa direção. Quando eu leio que no mês de janeiro abriram-se 17 mil postos no Rio de Janeiro. Em São Paulo, 7, 8 mil postos já contratados. Isso significa aquilo que nós todos aguardamos, que, num dado momento, não fiquemos apenas em mil, mas em milhões, porque o objetivo, tendo em vista os 12, 13 milhões de desempregados, é reduzir sensivelmente esse índice ao longo do tempo. Portanto, nós, com este conhecimento acumulado que os senhores trazem, os senhores com mais de 60 anos, nós queremos suprir as micro, pequenas empresas com o programa senhor orientador. E aqui já foi dito que a idade não só traz experiência, mas traz também, muitos são do Banco do Brasil, traz a experiência do próprio Banco do Brasil. Portanto, ajudarão enormemente os micro e pequenos empresários. eu ouvi com mais, com renovada satisfação, a afirmação do Cafarelli de que o Banco do Brasil destinará mais cerca de 8 bilhões e 200 milhões de reais para o empreender mais simples, que serão novas oportunidades de financiamento, que é o que nós temos feito ao longo do ano. Eu até tomo a liberdade de relatar que recentemente eu estive em Fortaleza para, depois de regulamentar uma renegociação das dívidas dos pequenos agricultores, na verdade, agricultores familiares com o Banco do Nordeste, a pessoa lá, às vezes, sacava, a FIF, sacava 30, 40 mil reais, aquilo ia crescendo, não conseguia pagar, ia 100, 150 mil reais e daí é que não conseguia mesmo pagar e tinha crédito travado. Nós editamos medida provisória ao depois convertida em lei que permite, como permitiu, que o cidadão familiar, o agricultor familiar vá ao Banco do Nordeste, quite 5% e está quitada a sua dívida, o que significa uma retomada do crédito, o que alcançou cerca de um milhão de contratos feitos com o Banco do Nordeste. Portanto, as medidas que hoje nós anunciamos também não são iniciativas isoladas. O próprio Afif, o próprio presidente Caffarelli, nós já participamos juntos de vários eventos que visam exatamente fazer uma agenda coerente de resgate da economia brasileira. Nós demos, vocês sabem, um rumo seguro às contas públicas com o teto de gastos, imunizando o Brasil contra o populismo fiscal, que com toda franqueza eu tenho muito seguidamente feito uma distinção entre medidas populistas e medidas populares. As medidas populistas são aquelas feitas, se me permite a expressão, de uma maneira irresponsável. Elas têm um efeito imediato, aparentemente cheio de aplausos, para logo depois revelar-se um desastre absoluto. As medidas populares, não. Elas não têm o aplauso imediato, mas elas têm o reconhecimento posterior. E o que nós estamos praticando são medidas populares e não medidas populistas. por isso que nós apresentamos também, convenhamos, um caminho para salvar a previdência do colapso, para salvar os benefícios aposentados de hoje e dos jovens que se aposentarão amanhã. Isso, meus amigos, parece uma coisa, será que é para tirar direitos de pessoas? Em primeiro lugar, não vai ter direito de ninguém. Quem tem direito já adquirido, ainda que esteja no trabalho, não vai perder nada do que tem. Mas é prevenir o Brasil do futuro, porque isso não são palavras apenas, são gestos concretos, são fatos concretos que estão acontecendo no país. Vejam o socorro que nós estamos buscando emprestar ao Estado do Rio de Janeiro, cujo fundo de previdência levou o Estado do Rio de Janeiro a esta situação dramática que está, porque está passando de igual maneira o Rio Grande do Sul, de igual maneira Minas Gerais e de igual maneira outros Estados que têm estado comigo e dizendo Temer, pelo amor de Deus, vamos aprovar esta lei que está, uma lei complementar que nós mandamos, um projeto de lei complementar que nós mandamos ao Congresso Nacional para que possamos socorrer os Estados sem incorrermos em penalidades relativas à responsabilização de natureza política e de natureza fiscal, porque pela lei de responsabilidade nós estamos proibidos de fazer empréstimos e auxílios se não houver contrapartidas dos Estados e alguns Estados até Rio de Janeiro inclusive, Rio Grande do Sul já estão providenciando nas suas Assembleias Legislativas os sistemas de contrapartidas, mas nós não queremos que o Brasil daqui a seis, sete, oito anos seja obrigado a fazer o que está sendo feito nesses Estados, quer dizer, uma restrição absoluta, nós não queremos que o Brasil tenha que fazer o que fez Portugal, ou seja, cortar salários dos ativos e dos aposentados ao mesmo tempo que elevava a idade mínima para 66 anos, por exemplo, eliminando o terceiro salário, nós não queremos chegar a esse ponto, ou fazemos uma reformulação da Previdência, agora, é claro, poderá haver uma ou outra adaptação, o Congresso é que está cuidando disso, mas não podemos fazer uma coisa modestíssima agora para daqui a quatro, cinco anos temos que fazer como Portugal, Espanha, Grécia e outros países que tiveram que fazer um corte muito maior porque não preveniram o futuro, mas tudo isto sendo feito neste momento com o apoio do Banco do Brasil, com o apoio do SEBRAE e de todos que estão trabalhando nessa matéria, como também estamos praticando os mais variados gestos para desburocratizar o nosso sistema, os senhores sabem tanto como eu que qualquer investidor estrangeiro que vem aqui ou quando nós vamos para o estrangeiro a pessoa diz assim mas olha, e lá é tudo muito difícil para constituir empresa leva não sei quantos meses ou às vezes um ano o que nós queremos é seguir exemplo de alguns países europeus em que você constitui uma empresa com quatro, cinco dias especialmente nos tempos atuais com o grande avanço tecnológico que nós estamos tendo tão incomum todos esses caminhos que rapidamente estamos indicando significa o caminho da responsabilidade que já começa a dar resultado eu reitero que só em face da responsabilidade fiscal é que a inflação e os juros estão caindo a produção industrial dá sinais nítidos de recuperação o risco país está em queda convenhamos às vezes nos esquecemos disso que nós perdemos o grau de investimento há tempos atrás estávamos em 570 pontos o risco Brasil hoje estamos em 270 pontos mais um pouquinho voltamos a obter o grau de investimento tudo isso fruto do trabalho conjunto do executivo dos órgãos do executivo juntamente com o Congresso Nacional que sem o Congresso Nacional você não governa mas especialmente com o apoio da sociedade a sociedade brasileira pouco a pouco vai entendendo que é preciso dar apoio a este caminho para colocar o país nos trilhos e ao mesmo tempo que nós falamos da responsabilidade fiscal evidentemente não temos nos esquecido da responsabilidade social o Brasil ainda é um país com carências assustadoras no caso do Bolsa Família por exemplo que é um programa exitoso nós acabamos revalorizando em 12,5% depois de 2 anos e meio que não se o revalorizava as Bolsas de Estudos convenhamos o financiamento estudantil nós ampliamos em 75 mil vagas neste ano para acolher aqueles que não podem pagar as universidades o Minha Casa Minha Vida nós agora lançamos no orçamento verbas para construção de 600 mil unidades habitacionais que de um lado atende os mais carentes mas de outro lado também movimenta a construção civil que é um setor importante do país gerador de muitos empregos sem embargo de tudo isso ainda criamos o chamado cartão eu estou aproveitando aqui para falar um pouco do governo então na verdade nós criamos para atender os carentes estou falando aqui da responsabilidade social o chamado cartão reforma ou seja quem ganha até 1.800 reais vai à Caixa Econômica Federal pode sacar 5 mil reais a fundo perdido não tem que pagar para pintar sua casinha ampliar um quarto ampliar um banheiro e concomitantemente estamos lançando um plano de regularização fundiária nas cidades os senhores sabem especialmente nas grandes cidades nas capitais tem muita gente que não tem endereço mora numa casa modesta e não tem nem posse nem propriedade nós estamos cuidando disso o Bruno Araújo lá nas cidades já está contactando os juízes os tribunais estaduais os cartórios estaduais para nós empreendermos uma grande uma grande tarefa de regularização fundiária nas cidades como de igual maneira nós vamos regularizar a titulação daqueles que foram assentados na área rural e que até hoje não ganham título não sei bem quais são as razões devem haver razões que eu não quero comentar mas nós vamos regularizar também na área rural para o sujeito ter o título de propriedade para ele sentir-se e até ontem não é Robinson de ontem é alguém de de Roraima de três estados Rondônia Roraima e Mato Grosso ele disse uma coisa curiosa ele disse olha nós temos lá grandes assentamentos gente que apanhou pedaço de terra e não tem título e com isto você não protege o meio ambiente porque se o sujeito tem título ele passa a proteger a sua propriedade e protegendo a sua propriedade na região amazônica ele está conservando o meio ambiente vejam quantos fatores importantes mas esse é um caminho que nós estamos percorrendo juntos que exige o esforço de todos exige a união do governo executivo do congresso nacional de empregadores e de trabalhadores nós somos todos protagonistas dessa grande obra que é a reconstrução do nosso país mas para tanto é preciso meus amigos que nós todos não só no executivo no congresso nacional mas em todos os cantos e recantos em todos os bares e lares nós possamos a cada momento pregar a necessidade dessa reconstrução urgente do Brasil nós temos pouco tempo para isso para colocar o país nos trilhos de modo a que quem venha depois daqui um ano oito meses possa apenas conduzir esta grande locomotiva que é o Brasil e hoje Cafarelli e a FIF vocês estão dando um grande passo para esta reconstrução na medida em que trazem experiência daqueles que já se aposentaram para auxiliar aqueles micro pequeno empresários que estão produzindo pelo nosso país muito obrigado está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília a cerimônia de lançamento do projeto Senhor Orientador uma parceria entre Banco do Brasil e o SEBRAE que vai dar suporte a pequenos empreendedores no acesso a crédito durante a cerimônia o presidente Michel Temer afirmou que os pequenos empresários são fundamentais para a geração de empregos no país também falou sobre o combate à recessão e que esse é o caminho para que o Brasil volte a gerar empregos nós ficamos por aqui podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse assunto continue com a gente aqui na TV NBR a TV do Governo Federal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto